Fala galera, beleza? Eu sou Anderson Silva e esse aqui é o Notícia da Telona, trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e é claro, da cultura pop em geral. Pois bem, gente, pois bem, foi lançado o trailer de Rainfield e como se esperava, hum, é sangue pra todo lado, até porque o roteiro é de quem? Robert Kirkman, né? E hoje eu vou trazer pra vocês alguns detalhes que talvez tenham passado desapercebido a respeito do trailer que foi lançado agora, ontem, dia 5, pela Universal, certo? Então vem comigo, no caminho, eu explico! Fala galera, beleza? Eu sou Anderson Silva e esse aqui é o Notícias da Telona, pois é, e pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu humildemente peço, inscreva-se no canal, gente, a sua inscrição, ela é fundamental pro crescimento do canal e é rápido. Paga alguma coisa? Paga nada, parceiro, é 0,800, só você clicar no botão aqui, ó, rapidinho, você vira mais um desses loucos que não são poucos e que contam com você. Dá essa moral pro amigo, o canal é pequeno, tá crescendo, quando eu me lembro que eu comecei, né? Eram 10, era eu e mais 3 amigos, depois viramos 10, 20, chegamos a 50. Quando eu falei 100, nossa, chegamos a 500, ô, mil! E hoje nós somos 1.700, no momento que eu tô gravando esse vídeo, nós somos em torno de 1.749. Então seja o 1.750, o 1.800, o 2.000, dá essa moral, inscreva-se no canal e, ó, não esqueça de ativar o sino das notificações. Ué, por quê? Porque o sino, ele ativo, o YouTube, ele vai te notificar toda vez que um vídeo novo surgir, subir aqui na plataforma. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai lá. Bora lá! Aí você vem aqui e, é claro, se diverte com todos nós, tá certo? É uma coisa que eu faço com todo amor e carinho pra vocês e espero que vocês gostem, que eu gosto de estar aqui. Vamos lá. Menos hoje, hein, Trânsito? Por favor, menos hoje. Mas vamos lá, gente. Foi lançado agora, ontem, dia 5 do 1, o trailer oficial de Rainfield. Sim, sim. A comédia de terror estreada por Nicolas Cage e Nicolas Holtz, né? Pois bem, gente. Além de outros personagens famosos. E o que que já de cara nós conseguimos ver ali? Nós conseguimos ver um Rainfield interpretado pelo Nicolas Holtz entrando dentro de uma terapia, de um centro de ajuda, pedindo, pelo amor de Deus, que ele precisa se livrar de um relacionamento tóxico. Sim, como aqui mesmo no canal, eu dei as primeiras informações pra vocês. Eu falei o quê? Falei que Rainfield tratava-se, sim, da possível separação de senhor e mestre. De mestre e escravo, na verdade, né? E é isso, exatamente, que se trata. Nós vemos o Nicolas Holtz, né? Interpretando o Rainfield, entrando nesse grupo de ajuda, pedindo pra se livrar de um relacionamento tóxico. E da forma como ele fala, realmente transparece que é uma relação amorosa, que é um relacionamento no qual, né, ele tá ali vivendo com a pessoa e a pessoa tá usando e abusando dele lá. Só falta dar liste batada. Só que conforme a gente, o trailer, vai avançando, nós vemos que tem uma coisa ali, tem uma coisa diferente. Todos nós que conhecemos, claro, o romance do nosso querido Bram Stoker, né? O nosso querido escritor irlandês que fez o romance de Drácula, nós sabemos que o Rainfield, ele, né, era servo do grande morcegão e ele ia lá e comia, né, uns insetos, ele falava o nome dos insetos e botava pra... Né? Era mosca, era tudo. Só que no trailer, quando o Nicolas Holtz tá lá numa situação de BO, que ele tá numa boate, onde o Drácula fica, eu quero isso. O Drácula fica só escolhendo, né? O Nicolas Holtz, ele faz o papel do iFood, entendeu? Ele fica só lá, hoje eu quero comer freira. Não, hoje eu quero comer líder de torcida. Não, hoje eu quero comer esse casal aí. E aí ele pega e leva pro senhor dele. Só que o cara já tá, não. Ele já tá cansado e aí você subentende se o quê? Que ele tá passando por isso durante vários séculos. Sim, até porque na hora em que o BO acontece lá dentro da boate, lá dentro do local onde ele está, você vê uma caixa aonde saem uns insetos, ele pega, se não me falha a memória, eu acho que é uma aranha, e come essa aranha. Na hora que ele come, o olho dele brilha. E quando o olho dele brilha, você vê que ele não fica puro, né? Você vê que tem alguma coisa ali. Tem um parangolê do Drácula ali. Tanto é que ele arranca o braço do cara, de um dos assaltantes com uma bandeja, ele pula, faz um montão de coisa. Quando ele toma aquele negócio. Você lembra aquele filme da Netflix, o Paul, né? Que a pessoa injeta e dá. É quase a mesma coisa. Ele comeu ali que deve ter alguma coisa do Drácula. E se o Drácula precisa dele, se ele tá sendo serviçal do Drácula, é claro que o Drácula não vai abrir inscrição pra um próximo, né? Ele vai ficar com o cara que tá ali já acostumado a obedecer as ordens dele sem titubear. A grande questão desse filme é que o nosso querido Rainfield, ele vai se apaixonar por uma guarda metropolitana. Sim, sim. E aí, é claro, né? Ele já tava querendo se livrar do relacionamento abusivo. É aí mesmo que ele vai tomar as rédeas pra poder viver a relação dele. E no trailer aparece ele contando que ele faz isso. Ele pega as pessoas e leva pro chefe dele. o chefe dele poder, né, matar e depois soma com o cadáver. É isso que ele faz. É tão simples, né? Olha, preciso de alguém, preciso de alguém que me traga vítimas e que depois soma com os corpos. Pago tanto. A eternidade, mas o superpoder. Quem é que não quer? Eu não. Mas vamos lá, gente. Me fala o que você achou desse trailer. E principalmente, o que você achou daquele final aonde o Nicolas Cage apareceu trajado de Drácula lembrando não só o Drácula de Bela Lurosa, mas também o famoso Drácula de Cristo Feliz. O que você achou disso? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião a respeito do trailer que saiu ontem. O que você acha? Você acha que vai ser? Eu tô hypado. Eu gostei. Gostei do Nicolas Cage. Pra mim, quando ele fala assim hora de almoçar, hora de lanchar, hora de comer. Parceiro, aquilo ali foi top. Gostei do trailer. Revi várias vezes e por isso tô vindo aqui trazer a minha opinião. Humilde opinião pra vocês. Pra você que ficou até agora, dá essa moral? Inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações e vem fazer parte da Notícia da Telona. Seja bem-vindo. O canal não é meu. O canal é nosso. Vem comigo. No caminho, eu explico.